Aêêê! Mais um super vídeo e agora é aquele vídeo que você estava esperando. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm receio de óleo de banho. Têm receio do óleo de banho porque acham que mela muito box, porque é um óleo que realmente é grosso, ou tem às vezes aflição. E quando a gente mostra um óleo como esse, é legal porque ele já mostra aqui a parte do óleo e a parte do extrato. Então a parte oleosa e a parte aquosa. Você consegue ter um óleo com uma textura incrível. Você agita ele. Dá até para brincar, né? Laranja com roxo dá a cor marrom, é chocolate. Você agita e ele fica super fininho para você tomar o banho. E já que as pessoas estão amando a fragrância Karma, nós fizemos com a essência Karma para vocês. E aí? Preparado para prender? E é um óleo que você pode fazer ele também em um volume menor. Tá? Esse aqui é o de 100ml. Olha que lindo que ficou também. Mesma receita. Olha que demais. E a gente tem que pedir para a Thaís colocar esse rótulo pequenininho para a gente ir lá também, né? A gente fez ele, esse rótulo, só para essa linha e para somar com essa linha. Nós vamos colocar no nosso site também. Se você não conhece, nós temos um site chamado peterpaiva.com.br. Esse é o endereço e lá tem milhares de rótulos gratuitos para você imprimir aí na sua casa e deixar o produto com essa aparência. Com essa aparência que você está vendo aí, olha que cena linda, né? E quando a gente mexe ele, ele mistura, mas depois ele volta e fica bifásico desse jeito. E nessa cena você também está vendo a barra de sabonete Karma, que é uma delícia. Já tem aqui no canal uma dessa também. É diferente o modelo, mas é com esse mesmo perfume. E o difusor Karma, que é delicioso, gente. Maravilhoso. Todo mundo que usa ama. E posso dar uma outra recomendação? Eu levei para casa o álcool gel com a fragrância Karma para o Igor utilizar em um evento que ele estava fazendo lá no autódromo de São Paulo. E aí, de Interlagos. E aí, as pessoas amaram. Todo pessoal, até o diretor da empresa que estava, ela falou, dá um pouquinho desse álcool gel, que cheiro bom. Todo mundo amando esse perfume. Então, já que é bom, vamos fazer e vamos fazer no óleo de banho também. Se você não conhece, eu vou colocar aqui do lado, só para dar mais trabalho para a Amélia, eu vou colocar a pirâmide olfativa. A pirâmide olfativa do Karma, ela é uma delícia. Principalmente porque ela tem uma nota. Ela tem nota de lavanda, tem nota de bergamota, mas ela sai meio sequinha, assim como nota de cabeça. É um floral delicioso, mas ele vai, ele entra em um amadeirado junto. Entra um floral, depois ele traz a bergamota e ele tem um fundo adocicado delicioso. Isso faz dessa nota, dessa fragrância, algo que as pessoas sempre sentem e falam, gente, que diferente, é muito diferente. Por isso que é uma das notas, das essências mais vendidas da Lush, tá? Então, já que ela não está no Brasil, vamos lá trazer ela para vocês também. Agora, vamos fazer. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um frasco que a gente acha lindo. Eu não lembro o nome dele, é laboratório ou não? Botânico. Botânico, olha que lindo. É um frasco que eu acho que tem muito cara de poção, de óleo, de banho, tem muito cara disso. E aí, nós vamos fazer direto em cada frasco. Por exemplo, para fazer esse menor, a gente fez ele direto aqui. A gente não fez ele em um frasco grandão e depois jogou aqui. É até mais fácil, fica tudo igualzinho, por conta das densidades do óleo, tá? E aí, vem aqui com uma cola. A minha colinha, eu vou colocar primeiro o óleo vegetal. Eu vou colocar 40 ml do óleo vegetal de calêndula, que é o laranjinho. Olha, eu responsável pela cor laranja. Não vai corante. Só que como é um óleo mais grosso, eu não coloco os 90 ml de óleo de calêndula, que ele é mais grosso. Eu coloco o mais fino. Eu coloquei o de amêndoas. Então é 40 de óleo de calêndula e 50 de óleo de amêndoas. Aqui, ó. Prontinho. Primeira etapa feita. Agora, eu já posso até colocar aqui mesmo, 90, né? Eu posso colocar aqui mesmo, ó, a fragrância. 30 ml de fragrância, até 120. Tá aí. A fragrância, ela não mistura no óleo. Ela mistura um pouquinho, né? No óleo, né? Ali embaixo também, mas, ó, ela fica separadinha. Dá pra ver aqui, ó. E aí, você já pode colocar ela dentro do frasco. Olha que lindo. E não fica com receio. É fácil assim mesmo, tá? E aí, a gente foi ver o valor, né? O óleo, dos óleos de banho. Gente, são produtos realmente muito eficientes, tá? Então, quando vocês virem aí, 100, 150, 200. A gente viu na L'Occitane e a gente sabe que é muito bom. A gente viu a 380. E a sucessão é super bem falado. Pessoal, será que compra? Compra, tem no mundo inteiro. Agora, a outra parte, que é muito facinho. Você vai colocar 120 ml de extrato de aveia. Ó, 120. É só uma observação. Deixa eu ver se você pega aqui. Se eu colocar a escrita pra cá, eu fico olhando assim de baixo, ó. Pra ver se eu encontro o número. Se eu viro e deixo a escrita aqui, gente, do outro lado, contra, é muito mais fácil, ó. Porque eu já tô olhando cruzado aqui por cima e já estou vendo ele chegar nos 120, tá? Então, às vezes, você olha aí e você fala, será? Você vai pegar, ó, você pega com a mão esquerda, porque a maioria das pessoas são dessas. Então, você pega com a esquerda e vira com a direita. Tá certinho isso aqui, ó. Ele tá pra gente usar da melhor forma. E, às vezes, você não sabia disso. Ó a dica aí, ó. Vamos lá. Agora eu vou colocar corante. Algumas gotinhas de corante. Violeta. Ô, Douglas, tá até bonito esse violeta aqui, hein? Ó. Mas eu vou colocar uma de azul, vai. E uma de azul. Acho que eu tinha feito o teste no primeiro, eu tinha feito com lavanda. Que aí eu tive que cobrir a cor com azul. Olha que lindo, gente. Fácil, hein? Não vou falar que tá pronto, porque vai que algum cliente seu escute. Mas ainda tem toda uma técnica. Deixa ele macerando por meses. Pra poder realmente dar aí o toque especial nessa pele. Se alguém perguntar... Olha que lindo! Se alguém perguntar, fala que é mega difícil. Foram anos de estudo pra gente chegar nessa. Mas, ó. Estudar sobre a calêndula. Depois que você estuda e você entende o poder dela, você fica apaixonado. Mas aí você tem um pouquinho de preguiça, né? Quando a gente vai pra aveia, pra amêndoas e começa a estudar, realmente, você fala... Eu tenho tudo aquilo aí dentro? Caraca! Sério? Sério! Tá? Não precisa de muito. Às vezes a gente acha que precisa de muito. Precisa de uma fórmula incrível. Isso aí é um produto que vocês vão conseguir uma resposta muito show com a pele das pessoas. E o melhor, tá? Depois de uma etiquetinha linda... Deixa eu ver se tá mais pra baixo. Onde foi que o Michelin colocou? Calma aí. No meio do espaço. Então é um pouco mais pra baixo. Hum... Olha que lindo, gente. Olha! Que super valorizado! Tcharam! Não, arraso! Essa receita que eu passei pra vocês agora, tá aqui do lado, tá? Vamos colocar ela em percentual, Doug? Eu vou colocar ela em percentual pra vocês também, tá? Vou fazer uma regna de três e colocar ela em percentual. Mas a gente tem 90 ml de óleo vegetal. Isso aí de uma parte do grosso e uma parte do fino. Ó, tá aqui a receita. 30 ml de essência, tá? Esse frasco é de duzentos e... E trinta. Duzentos e quarenta. Então a gente tem um pouquinho mais de 10% de fragrância. 120 ml, que é a metade de extrato com gotinhas de corante. Arrasou! Arrasamos! Agora, como usar esse produto? A Amélia vai entrar aqui agora e vai mostrar pra vocês. Tanan, tanan, tanan! Gente, primeiro, tome o seu banho, tá? Fique com a pele toda limpa. É importante. Se você tem o costume de passar bucha, o óleo, ele super absorve mais quando você faz aí essa fricção. Lembra que quando você passa a bucha, um leve esfoliante ou esponja, ele tira as células mortas, ele tira essa camadinha e facilita a hidratação, tá bom? Então só pra você entender, se você quer fazer o tratamento, usar uma, duas vezes por semana, então bora lá, bora fazer um saiz também de banho ou uma bucha vegetal. Passa no corpo todo, lava. Tá limpinho o corpo? Agora você pode. Desliga o chuveiro, é importante. Joga uma bola aqui de um real, tá? Molha bem a mão assim, ó. Primeiro agita ele, desculpa, agita bem. Passa, vai pra pescoço, pode passar em rosto, não tem problema, sem conta indicação e vai espalhando. Se por acaso chegou aqui, precisa de mais um pouquinho, digita mais um pouquinho e joga só agora uma bolinha menor, tá? Por quê? Vai passar em todo o corpo. Você não vai ligar o chuveiro. Agora eu quero que você massageie. Massageie por um ou dois minutos. Lembrando que quando você joga água, esse óleo vai escorrer para suas pernas, tá? Então o excesso desse óleo que vai sair, ele vai escorrer para suas pernas. Então é legal você passar água e ir levando ele para ficar nas canelas e nas pernas, que é a parte que a gente tem muitas vezes mais seca ainda, tá bom? Então espalhou bem e enxagou. Agora desliga o chuveiro, passa a toalha, só bate a toalha levinha assim, ó, para você não tirar o excesso de óleo, porque ele já está na medida certinha e eu tenho certeza que você vai ficar com a pele super perfumada, tá? E mega hidratada. Uma vez por semana ou duas vezes se a pele for muito seca. Ah, mas eu tenho a pele oleosa. Pele oleosa que vai para o chuveiro, tira todo o óleo, esfrega bem e enxaga de óleo de novo. Então a pele oleosa, ela merece óleo pós-banho, para que ela não estimule o óleo como vocês fazem e ficam com a pele sempre desregulada, tá bom? Regular a oleosidade é repor e não deixar que o efeito rebote, que a glândula faça tanto óleo de novo. Então quando você repõe, ela não sente tanta ausência. Arrasamos? Mais algum recado? Aprendeu usar óleo de banho agora? Sim. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que a gente te ajuda, tá bom? E o mais importante, pode deixar aqui também qual receita você quer que a gente crie ou que a gente divulgue para vocês, tá bom? Para vocês arrasarem aí do outro lado e ó, esse vidrinho, ele é bem fininho. Beijo! Tchau! 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 Tchau!